A CIDADE NO BRASIL 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 Projeto Rótula, sinal verde para o futuro. Campinas ganha um moderno sistema de trânsito que está mudando a vida da cidade. Veja como vai funcionar a rótula quando o projeto estiver todo implantado. O trânsito vai girar com mão única em torno da área central. Passando pela Orozimbo Maia, Senador Saraiva, Moraes Salles e Anchieta, facilitando o trajeto dos ônibus. Com a rótula o trânsito vai andar melhor, com mais vagas para estacionamento e muito mais segurança para o pedestre. As mudanças já começaram pelo Taquarau e Guanabara e foram aprovadas pela população. Foi uma medida acertadíssima, 100% acredito. O trânsito está fluindo melhor, está mais livre. A Tiradentes, que é a mão de retorno, também está livre. Fique atento para pegar o caminho certo. Leia os folhetos com atenção. A cada mudança a Prefeitura vai avisar pelo rádio e televisão. Qualquer dúvida, ligue para o 156. Campinas, Cidade Saudável. Campinas, Cidade Saudável.